O Supremo Tribunal Federal formou maioria para exigir que o Congresso Nacional revise a proporção de deputados federais por unidade da federação. Vamos chamar Ronaldo da Silva, que tem mais informações. Ronaldo, boa noite. Muito boa noite, Reinaldo, para você, para toda a nossa equipe e agora quem nos acompanha. Os números deverão ser atualizados de acordo com a população de cada local apresentada pelo IBGE no último censo agora de 2022. O pedido para apreciação da corte foi feito pelo Estado do Pará. O Estado do Pará alegou que desde 2010 teria direito a mais quatro representantes parlamentares. No caso da Constituição Federal, ela fixa o número de deputados federais como base de cálculo para o número de deputados estaduais e distritais. A Constituição determina que o número de deputados federais seja revisto a cada eleição por meio de lei complementar. No entanto, a última eleição que atualizou a proporção é de 1993. O relator, ministro Luiz Fux, julgou a ação procedente e decidiu que a omissão deve ser sanada. Caso o Congresso não cumpra o prazo, o Tribunal Superior Eleitoral vai rever as proporções para as eleições de 2026. Como não o fizera, entende-se que restou caracterizada a mora legislativa. Requisito, portanto, que legitima o STF a suprir essa omissão. De acordo com este cientista político, a falta de revisão prejudica a representação política de cada estado. Outros estados acabam tendo deputados além do que é permitido por conta dessa falha que existe em fazer esse cálculo da proporcionalidade da população em relação ao número de deputados por unidade da federação. O prazo para o cumprimento da decisão é até 30 de junho de 2025. Cabe ao STF julgar e processar as chamadas ADO, que é a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. O que é isso? É uma norma constitucional prevista na nossa Constituição que depende de uma outra norma para regular. Então, as normas da nossa Constituição, a grande maioria delas são normas de eficácia limitada.